Ok, ok, afinal é fato ou boato? É, nos bastidores da Globo estão falando, viu? Isa, Isa, bela cantora, tem uma voz excepcional, hein? Ela tá bronqueada, o que espalharam é que ela roubou, entre aspas, a vaga do Carlinhos Brown no The Voice. Tirou ou não tirou o Carlinhos no The Voice da Globo? Você é louco, caralho? Canta pra mim! Isa foi uma das atrações da 23ª Parada LGBT de São Paulo. A cantora Isa arrasando na 23ª Parada LGBT de São Paulo. Olha como ela tá incrível! Isa, maravilhosa, não podia faltar você na parada. Não, não podia faltar Rede TV na parada. Obrigada, gente. Vocês estão sempre comigo. Tô feliz que vocês estão aqui também nesse dia. Primeiro vez cantando na Parada de São Paulo. Tô muito feliz. Olha, você tá deslumbrante! Isa, o que você tá fazendo? Você tá cada vez mais gostosa! Ah, obrigada! Tô fazendo o que eu amo, que é fazer show. Isso acaba ajudando muito também, né? Tô namorando muito também! Namorar ajuda a emagrecer. Namorar ajuda a perder os quilinhos. Não, eu me cuido bastante, assim, é... As pessoas não veem muito dessa forma, mas ser cantora é quase ser atleta, né? Dá pra namorar e fazer neném? Não quer ser mamãe nem tão cedo ou quer ser mamãe logo, logo? Não, eu quero muito ser mamãe. Eu quero ter o máximo de filhos que eu puder ter. Quero adotar também. Mas, uma coisa de cada vez. Vocês estavam lá no meu casamento, casei em dezembro do ano passado. Daqui a pouquinho, mas... Então, eu conto certo. A gente tem muitos sonhos, assim, de ter família, né? O TV Fama aproveitou para saber da nova técnica, do The Voice. Sobre a expectativa de estrear no programa. Agora a gente quer saber o novo desafio pela frente, The Voice. Ah, eu tô muito nervosa, mano. Ah, The Voice! Tô nervosa, tô ansiosa, mas muito feliz, assim. Eu acho que, de certa forma, isso também é uma validação muito legal do meu trabalho. Assim, eu sei que o pessoal lá da emissora tá procurando algo. E aí, se eles me chamam, eu entendo que isso é uma validação pra mim, profissional. Então, eu tô me sentindo muito lisonjeada e muito ansiosa pra ver tudo que vai acontecer.